E como é que você se sente em relação a pedir desculpa, Petri, por alguma parada? Só de curiosidade. Essa era o vídeo também. Não, só de curiosidade, assim. Você está sendo sutil hoje, cara. Não, tem gente que tem problema para pedir desculpa. Mas em relação a o quê? Em relação a um comentário, uma piada. Se eu fiz no meu trabalho, no meu lugar privado, no meu show, no meu programa, eu não peço desculpa. Não assisto. Nenhuma instância. Cara, eu não posso ser o deus das pessoas. Se alguém está dependendo da minha desculpa para ficar bem, essa pessoa está completamente errada. Como é que eu consigo controlar as emoções dela? Mas vamos dizer, se o emprego e o trabalho de outras pessoas dependesse de um pedido de desculpa seu, assim, fosse mais amplo, não fosse só sobre você, entendeu? Tipo assim, não fosse só sobre você, fosse mais amplo, vamos dizer, futuro profissional. De repente, você teria um problema de fazer isso também? É tão forte um princípio assim que... Mas esse princípio provavelmente foi o que fez essa empresa crescer, né? Então, tem que se manter... Você acha que não é a sua pessoa? É esse o princípio? A liberdade, certo? De expressão, mas... Mas se essa empresa cresceu sobre esse princípio de liberdade de expressão, eu exerço dentro da empresa isso, aí alguém pede para eu pedir desculpa, e aí, se eu pedir desculpa, eu estou traindo o princípio da empresa que eu criei ou estou junto. Então, eu vou respeitar a empresa e as pessoas que gostam da minha empresa porque elas gostam dessa atitude. Então, a longo prazo, eu acho que isso é melhor do que pedir desculpa e se transformar em uma pessoa que você não é. É. Eu não tenho problema, eu peço desculpa pra caramba. Não, é que eu... É difícil você pedir desculpa... Eu estava falando de desculpa, então, é difícil você pedir desculpa quando você não sente que você está errado de verdade também. É. Eu me desculpo por magoar a pessoa, assim. Sim. Tipo, ah, isso que você me falou não caiu legal. Aí eu falo, putz, desculpa se eu te machuquei, mas pelo que eu falei, assim, é isso. Você tem que sentir, de fato, que está errado, não fazer por uma obrigação. É, e tem uma coisa que é pedir desculpa de forma privada. Alguém chega pra mim e fala... Me sentir maluquinho. Pô, eu gosto de ti pra caralho e isso aqui está estranho. Aí eu falo, não, pô, me desculpa, eu explico. Mas, assim, pros leões, pras hienas... Ah, não, isso é... Ah, eu acho que é até um tiro no pé fazer isso. É. E quase nunca é sincero também. É sempre mentira. Sempre que alguém pediu desculpa pro público, é sempre mentira. E aí o público cai e aí fica retroalimentando isso. E aí você fica refém disso. O que mais tinha uma época eram esses vídeos, né? Alguém fazia, falava alguma coisa, e dia seguinte a pessoa já esperava um vídeo da pessoa, tipo, chorando, desculpa, gente. Eu não queria ter falado isso. E sempre chorando, né? É, sim. Isso sempre me irritou um pouco, entendeu? Sim. Sacou? É irritante mesmo. Umas pessoas abraçando as outras, assim. E assim. Ai, gente. Que feliz. Ah, sim. Uma outra abraçada. Caralho, velho. A parada assim menos é genuína. Aliás, quando você chora no vídeo pedindo desculpa, já é muita apelação. Porque você não precisa postar aquilo, né? Você pode simplesmente regravar e fazer uma parada sóbria, sem ter uma espécie de chantagem emocional com as pessoas. E também se você está chorando pedindo desculpa, significa que você está chorando porque você está pedindo desculpa. Você não queria estar pedindo desculpa. Você está se traindo. Por isso que você está chorando. Então Freud explicaria. Isso é um dos motivos. Uma pessoa pode estar chorando... Por medo? Não, por estar arrependida também. Percebido o seu erro. Eu acho que um pedido de desculpa sincero... Eu acho que é mais pelo medo. É pelo medo. Eu acho que é pelo medo do público. Um pedido de desculpa sincero é calmo. E também outra coisa, não é de verdade. E esse público que está exigindo essa desculpa também não quer essa desculpa. O cara vai se desculpar e ele vai querer cada vez mais matar esse cara. Ele virou refém agora das hienas, entendeu? É sempre uma cagada por desculpa. É isso. Geralmente não é o seu público que quer desculpa de verdade, né? Também. O teu público está querendo que você não peça porque ele sabe o que você fez. Ele sabe qual foi a sua intenção. Ele sabe exatamente o que estava acontecendo. Então, desculpa para um cara que não tem nada a ver. A gente falou disso com o Caio e com o Robert, mas quão ruim foi para vocês isso? Foi tenebroso. Foi horrível. A gente ficou muito mal. A gente passou... Acho que foram quantas semanas? Durou uma semana inteira muito mal. É. De estar na sala de casa olhando as coisas na televisão e se olhar e falar, o que a gente faz agora? Fudeu. Porque chega um momento que você começa a acreditar no que as pessoas estão falando sobre você. Tipo, nossa, acho que eu sou realmente isso. Porque tem tanta gente falando que aí sua cabeça começa a querer pedir desculpa porque você está realmente acreditando que você foi uma má pessoa, sabe? Por isso que é importante, eu acho, não pedir desculpa na hora. E pensar. E pelo que você vai pedir desculpa? Para quem? Como? E também você acaba querendo pedir desculpa só para aquilo ali parar. Para parar, é. E não é de verdade. E não vai parar, só vai piorar. Vai piorar. É, verdade. Porque aí as pessoas não é o suficiente, sabe? Parece que as pessoas querem o que é. Às vezes as outras pessoas morram. Não, elas querem. Ah, mas querem. É, tipo assim, se você não se desculpa, é o seu silêncio. É. Que silêncio. Aí você se desculpa. Você acha que é o suficiente pedir desculpinha? Porra, então o que vocês querem? Sempre que você tenta agradar a massa, tu vai cair num buraco. Então eu acho melhor fincar o pé. Eu sei o que eu fiz, eu sei o que eu falei, eu sei a intenção. Eu não vou pedir desculpa porque como vocês interpretaram o que eu falei, está errado. Não é essa a interpretação. Eu sei qual é a interpretação correta. É, explicar e tal. Tem uma galera que fica meio brava, assim, que ele explica a piada. É, piada não tem que explicar, mas eu acho que... Quando tem uns caras te ameaçando de morte, você tem que explicar. Eles estão te perseguindo, falando que vão estourar uma bomba na sua casa. Acho que esse é o momento de te explicar a piada. É foda porque é um trecho muito pequeno que rodou, assim, e não dá pra você entender muito. E se as pessoas vissem o programa, elas iam entender o que aconteceu ali. Mas é que ninguém conhecia. Ninguém, tipo, é muito nichado. E aí, se você não tem conhecimento nenhum sobre aquilo, de fora eu também ia olhar e entendeu. Tipo, primeiro, eles divulgaram como um podcast. Não é um podcast. Não é uma coisa que, tipo, vamos falar sobre, vamos dar a nossa opinião. É, não é um pop-up. Eles quiseram pegar meio bonde do flow porque o Petri estava no flow, eu imagino. Ah, sim, é. Então, foi uma junção de coisas. Tipo, tirou de contexto, excluiu momentos. Logo em seguida que a gente falou uma coisa muito diferente. Mas cortaram bem, entendeu? Logo depois a gente meio que ri do absurdo que a gente tinha falado. Então, a gente meio que já... Puta, olha o absurdo que a gente tá falando. Só que essa parte tiraram, assim. E outras coisas, tipo, de ter vários LGBT na nossa audiência. E a gente já conversou com vários, mas ninguém nunca ia publicar isso, lógico. Então, é um lance feito pra acabar com a tua vida mesmo, assim, sabe? Mas aí você também vê quem é quem, né? É a manchete da semana, assim, que os caras procuram, né? O assunto que vai ser o catalisador de todos os problemas sociais do mundo, entendeu? Através desse... Eu achei muito curioso que, no caso de vocês, foi o Léo Dias, não foi? Foi o Léo Dias, Sônia Abrão. Porque ele sempre faz matérias tão pra cima, cara. É, e até hoje, né? Sempre coisa positiva. Envolvendo estupro e tudo mais, mas enfim. E aí, depois mudou pra vocês, depois disso, alguma coisa, assim? Como vocês fazem o programa, vocês ficaram mais... Ah, a gente parou de estar no YouTube, porque estar no YouTube é pedir pra qualquer pessoa tirar qualquer coisinha e postar como se fosse uma declaração. É. A gente faz o programa só pra quem gosta mesmo, agora, lá no nosso site e posta no corte. Mas eu vejo vocês no YouTube. É que são cortes. A gente passa cortes, assim. É. Mas o programa na Integral Viva, a gente faz na plataforma que é paga. Porque, senão, a gente ia ficar... Qualquer coisa que viesse na cabeça, a gente ia falar... Não, não vou falar, tô no YouTube, vai dar merda. Porque vão tirar de contexto e tal. E vocês decidem... Vocês falam... Vocês pegam uns assuntos do jornal? Sim. O que vocês decidem falar? É um programa de rádio. O Tarja Preta é um programa de rádio baseado nos anos 90, de Pânico, e lá no Sul tinha Atlântida. Esse programa é de improviso freestyle, assim. Tem até comercial, a gente faz intervalo pra tocar música. Então, é bem anos 90 em rádio. Então, é improviso. A gente começa... Eu não sei o que eu vou falar. A gente começa a falar, começa a escalar, daqui a pouco a gente tá falando um puta de um absurdo, a gente ri pra caralho e passa pro próximo assunto. Então, a gente tá sempre buscando uma piada nas notícias ou no nosso improviso, que a gente tá falando qualquer coisa que a gente fala. A gente busca um ponto engraçado, ou absurdo, ou exagerado. Das quatro horas que a gente fica lá, né? Eu não gosto, assim, de assistir podcast. Eu acho nada contra, mas eu não tenho paciência. E você também. Eu acho. Desde que começou, nunca mais vi nada também. E aí, a gente falava, meu, não vamos fazer um podcast, né? Normal, assim. Que eu também não... Eu não me pego, assim, esse lance, assim, de, tipo, eu vou ver a galera conversando sem nenhum intuito. E a gente tem esse intuito de tentar fazer... Ser engraçado, tipo... Então, tem um lance de diferença, assim, de podcast de entrevista. Tipo, é totalmente diferente do A Deriva. Que lá eles tentam e conversam com a pessoa. É um dos poucos que eu vejo. Eu vejo A Deriva um pouco, eu vejo alguns cortes de vocês e eu vejo Caixa Preta. Caixa Preta é qual? Caixa Preta é lá do... É do sul, lá. Os caras que eram do Pretinho Básico fizeram o Caixa Preta. E aí, eles mantiveram a... Meio que a alma do negócio que eles tinham lá. E fazem só que em formato de podcast. Só que meio rádio também, porque tem uma trilha. Aí, nos comentários, tem um ritmo radialístico, digamos assim. Que nem o Tarja tem também um ritmo, né? Quando eu vi que o assunto terminou, eu já levanto a trilha. Pra não ficar o buraco. Então, tem um negócio do rádio, assim, uma dinâmica de rádio. Então, é muito rápido. A gente tá sempre pensando. A gente não tem como parar pra pensar. Putz, será que se eu fizer essa piada vai ser uma merda? Não, fala, fala. Aceita tudo que vier. Início está em muita porcaria, né? E aí, vai saindo. Só que... É. O lance é que quando o programa começa, a gente tá meio que pegando o jeito. Tá engrenando, tá batendo a bola ali. Daqui a pouco, chega num ponto que a gente tá num ritmo, assim, quase de auto-hipnose, falando as piadas. E pegaram um momento desse. Sim, sim. Que a gente tava no nosso melhor ali de falar. Porque o assunto nem era aquele. A gente tava falando sobre tatuagem. A gente tava falando que ter tatuagem é coisa de debilóide que eu tenho. Aí eu tava, pô, tatuagem é uma coisa de debilóide. A gente começou a improvisar, improvisar, improvisar. E deu, tem meia hora o trecho sobre tatuagem. Um dos assuntos foi aquele e depois já voltou pra tatuagem. E aí pegaram, entendeu? A gente tava batendo uma bola foda ali de improviso. Sem entender o que que tá rolando, tu acha que é só um podcast de gente falando a sua opinião sério, né? É, eu entendo isso, cara. Sério. Porque a gente improvisa aqui pra caramba também, né? E na vida também eu já improvisei. Você falou brincando agora. Ah, matar bebê é muito legal. Sim. E aqui, a gente sabe que você não acha isso, entendeu? Matar bebê não é muito legal. Mas se pegam esse trecho e postam um problema aqui na hora da tua bolha... Se alguém não conhece, que vocês já são famosos. A gente era... O Tarja ainda é muito nichado. E pega só esse trecho, nossa, tipo... Eu lembro uma vez também que eu falei que tinha que matar... Como que era? Matar criança explodida na parede que nem Hitler fazia. É, eu falei isso. E aí o cara, no YouTube, ele comentou, acabando comigo. Tipo, levando super a sério. Ele comentou, tipo, o Monarca foi cancelado por menos. Por menos, é. Não, eu vou te falar, o Yuri também tem esse humor meio, mas... Eu não... Eu sou mais puro, assim. É, eu acho que... Eu sou mais pra bobão, eu acho. Você já falou muito mais coisas que ele poderia dar problema aqui. É. Mas, assim, de um jeito muito... Que é óbvio, que é sarcástico. Às vezes não é. Não é. Às vezes não é. Se o cara tira do... O Yuri, ele mexe para uma criança morrendo, não sei o que lá. Isso aí eu quase nunca falo. Mas esse é o ponto. Eu também achava que pra mim era óbvio. Que era sarcasmo, ironia, exagero. É. Até tiverem de contexto ver caralho. Quanto mais absurdo, você acha que é mais claro. Mas não. Caralho, assim que os caras estão interpretando essa porra que a gente falou, não é possível. Porque a gente tá rindo de quão absurdo é isso. A gente não tá concordando com isso. A gente tá deixando claro. O absurdo das pessoas entenderem esse humor aqui é o... É o absurdo mesmo, né? Você fala, caramba, isso existe porque não deveria existir. Exato. Uau! Nossa! Eu tava assistindo um corte aqui. Você também tava vendo? Se você quiser ver mais cortes como esse, se inscreve aí no nosso canal de cortes. Porque senão me disseram aqui que vão sequestrar o Bento Ribeiro. Peraí, eu? Eu?